Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC E eu já queria começar o vídeo de hoje mostrando pra vocês um novo bichinho de pelúcia Que eu ganhei pra botar aqui no meu cenário Vocês sabem que aqui ó, tem um cenário com vários bichos E eu ganhei um bichinho de pelúcia novo, cara Esse é o bichinho de pelúcia mais top que tem na face da terra Se liga no bichinho novo que eu botei aqui na minha prateleira Ele até se mexe, cara Ele fala, olha isso, velho Caramba, eu acho que eu vou até tirar ele daqui Meu bichinho de pelúcia Meu Deus Depois desse começo maravilhoso e fofo Você precisa dar like nesse vídeo Porque senão é um sinal que você, o seu coração não está apto A assistir esse canal aqui fofo e maravilhoso E da família brasileira de meu Deus Então, porque eu fiz esse começo maravilhoso Deixa o seu like Hoje é aniversário da Lu A gente vai lá na Duquesa Confeitaria Ela vai comemorar lá A gente vai comer pizza Vamos lá Se panturrar de comida Porque é isso que a gente faz de melhor nessa terra, né Esse canal aqui a gente só sabe passar vontade Fazer passar vontade em vocês A gente fica comendo coisas gostosas E no vídeo passado vocês podem ver que eu falei Que eu queria fazer exercício pra perder a pancinha Mas não dá, cara Eu fico indo lá na Duquesa toda hora E eu fico engordando, mano É isso que acontece Deixei o vídeo renderizando aqui Acabei de trabalhar Já vídeo editado do dia E agora vamos descer, né Vamos descer Deixa eu pegar o carregador aqui que eu esqueci Deixa eu pegar aqui a tomada do carregador que eu esqueci, meu pai E vamos lá, cara Arruma a Duquesa Confeitaria Mais um dia Vamos comer rodízio de pizza Vai Manu Vai Vênus Vai Luu Vai Andy Vai Bolém Vai Paola Só o Kiko que não vai O Kiko, ele não pode entrar no estabelecimento Ai, meu Deus Vambora, meu filhinho Vambora Tomar um banho, se arrumar Partir Ai, se você é novo aqui Já se inscreve no canal Se você não conhecia a gente Vai começar a ter muito vídeo esse mês Vai começar a ter vídeo para caramba Eu tô querendo voltar a postar vídeo todo dia Igual um maluco Escuto vozes na minha casa Oi Olá, tudo bem? Converse com os seus inscritos Que você um tempo ou pouco não fala com eles Coitado, eles estão com saudade Oi, gente Eu tô muito sumida, né Tá Na verdade, não tá Teve blog só seu, só que não foi postado Eu vou explicar Labina nasceu, gravei tudo, bonitinho Isso aí no Instagram já viu, né Até que ela nasceu Pois é, gravei tudo Porém, minha sobrinha teve um probleminha aí de saúde Assim que nasceu Mas já tá tudo bem Não teve alta de princípio Enfim E a minha irmã encasquetou Que não quer divulgar foto da menina Não quer que a gente poste o vídeo do nascimento dela Que acha que é muito pessoal Até ela completar um mês Tomar todas as vacinas Ser Ser apresentado na igreja Enfim E o Luan ficou chateado Eu também Mas Nós temos que respeitar Porque a criança é filha dela Labina é filha da minha irmã Não é nossa filha Nossa, a gente vai postar até o cocô dela O Luan Mas Mas enfim Aí a gente posta Se não Eu vou tentar tirar as partes que a minha sobrinha não está Não aparece Mas eu vlogando A minha irmã entrando A gente brincando no quarto Diminuir o vlog Mas eu vou aguardar um mês Pra ver Tentar convencer a irmã Se não A gente vai refazer o vlog Mas espero que vocês vão entender Mas depois de um mês Eu vou bombardear A Labina nas redes sociais Mês de aniversário Ela já disse que vai estar liberado Pra gente gravar Postar foto Que depois de um mês Ela vai ficar mais tranquila Enfim É isso Enfim Deixando claro Que muita gente Olha só como é que você me deixou Seu abusado Muita gente estava me perguntando no Instagram Luan Ela lá já nasceu E você não postou vlog No VDC do nascimento dela Então Tá explicado aí A Paula já explicou A gente fez vlog A Paola fez vlog Só que a Carla por enquanto Não quer divulgar Não sei É coisa dela né A gente tem que respeitar A filha dela A gente tem que respeitar A privacidade Lógico Não vou postar aqui Sem autorização das pessoas Né Porque eu Luanovic Filmo minha vida A Paola Família Antelo toda Filma a vida E tudo mais Todo mundo aparece Mas É Nem todo mundo quer aparecer sempre E ela quer Esse período de privacidade Aí da Lala Enfim Mas tá gravado Já tá editado Assim que ela liberar A gente posta o vlog Do nascimento da Lala Pra vocês Que tá super legal Super emocionante Né Tá lindo O jeito que eu editei Ficou bonito Ficou legal E é isso Hoje a gente vai lá Do queza Como eu falei pra vocês Depois de comer Pizza 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 Uh O que que vai? Daqui a um mês Tô de dieta de novo Aí pô Aí emagrece Engorda Emagrece Engorda Tá falando de o que? Não, eu Tô falando de mim No vídeo passado Eu falei que eu queria Fazer exercício Tô falando de mim Tô falando de mim Caraca Tinha que ver o jeito Que eu comecei o vídeo Eu comecei o vídeo assim Oi gente Aqui ó Na prateleira Do meu escritório Aqui Botei o Kiko aqui Na prateleira Igual eu fiz no Instagram Aquela vez Só que dessa vez Eu fiquei aqui na frente Aí comecei assim Falei Vocês não sabem A nova pelúcia Que eu tenho Aí fui filme Não, eu te falo E ele hoje Tava pelucinha mesmo Porque eu dei um banho nele Porque ele Desde o dia 20 de junho Que ele não tomava banho Porque eu dei banho nele Um dia antes dela Vem a nascer É isso aí Então agora Paulo Então eu vou tomar um banho Me arrumar E que hoje é dia de Duquesa confeita Não, vamos antes Claro A Luana falou Que marcou rei Tu falou Que o André Comentou contigo Já falei com ozinho Hoje Falei até com ozinho Hoje E ele falou Que quer ver a gente lá Vendo um jogo Na Duquesa Aí eu falei Que no próximo Não ia dar Porque Falei, falei Mandei um áudio pra ele Aí eu falei Que você queria ver Ele falou Vem, não sei o que Só que eu falei Que sexta-feira agora A gente vai fazer um churrasco Que minha mãe gosta de ver jogo Aí ele falou Então eu espero vocês Na semifinal Na Duquesa Então Aí ele precisa passar Eu falei Se não passar A gente vê A outra A gente vê A final da copa Mas Eu queria ir Partiu Duquesa Ai caramba Que isso Quase que é o da minha mão A pessoa vem no rodízio Gordinho A pessoa Por que que a pessoa Tá comendo A pessoa vem no rodízio Em vez de esperar o rodízio começar Ele pede logo um Um trombone É, quero ver reclamar A gente chegou primeiro Que é aniversariante No rodízio Valeu Obrigado Obrigado E essa pizza está em foco Aniversariante Recebeu um áudio de 5 minutos De não sei quem Tá ouvindo a mel Foi na... É as 3 semanas já Fez a barbinha Bem menininho Bem menininho Bem menininho Bem menininho O bonde todo Está aqui Só não está a Duralenos Ainda não Pizza delícia Está maluco Estou babando Caraca Caraca E aí Xavier Olha isso Olha isso Molega Bárbara Stripes Vai Bárbara Stripes É Bárbara Stripes Caraca 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 Vai lá Vai lá Espera aí Está calcungada aqui na parada ζor到 Quer me ir Eu estou procurando Eu estou procurando Eu estou procurando Eu estou procurando Matуки Uma explosão de sabores Claro, pô Vamos levar o Miquel No parquinho Mas tá malhar Aqui não é parquinho não, Miguel Aqui é pra eu fazer exercício Você quer malhar? Você quer malhar, cara? Olha isso aqui Isso aqui é legal, Miguel Agora a gente comeu pizza Agora a gente vem aqui e faz um Agora a gente vem aqui e faz um Meu Deus Vem aqui e faz um exercício agora Em frente a duquesa Ai, Guel, o Titinho tá aqui, Guel, cuidado Esse é perigoso, Guel Bom que a gente já come e já Já malha Já perde a caloria que comeu ali na pizza Fim certinho, ó Caramba, Miguel Mas isso aí ele pode catar um cavaco e bater de cara Isso Segura Segura bem Me dá uma carona Que legal, Miguel Eu gosto quando ele fala Agora é o Miguel Todo mundo faz alguma coisa Agora é sua vez, Miguel Ele vai e fala Agora é o Miguel É muito fofo ele falando Ai, comemos muito, gente Agora vamos partir pra casa Porque a gente tem que fazer o número dois Ai, eu sou igual o Pato Vocês são assim também Eu como e cago Como e já quero ir no banheiro, tá ligado Pato que é assim Paula me zoa direto com isso Caralho, tu acabou de comer Já vou no banheiro Claro, tem que liberar espaço Muitos anos de vida Que Deus lhe dê Que Deus lhe dê Que Deus lhe dê Tudo E como é que é É Big É Big É Big, é Big, é Big É hora É hora Parabéns no meio da rua Que a gente esqueceu de cantar lá Arroz Feijão E batata O que que falta? Isso que eles estão sobres É, tá vendo? Vocês falam que é só Sem beber Isso é açúcar, velho Tchau, gente Um beijo Tchau, gente Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, querida Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau